Quarta-feira, dia 2 de outubro, Cleiton Marcelino Oliveira da Silva, de 20 anos, preso e recolhido à cadeia por furtar desodorante em um supermercado. Segundo ele mesmo, trocar com craque. Esse era o intuito do furto. Ele pede ajuda e diz que quer sair desta vida. Vamos recordar a entrevista de Cleiton? O furto só vem por causa do craque, por causa do vício. Com esses três perfumes que você furtou aí, quanto de craque você conseguiria com isso? Três. Três pernas? E daria para quantos tempos para você? Meia hora. Nem isso. Você quer sair dessa vida? Logicamente. O que eu mais quero é sair. Cleiton, mais uma vez você aqui com algema e detido por furto. Ah, senhor. Infelizmente, enquanto não conseguir ajuda a me internar, não vou conseguir parar mesmo, não, senhor. Você fala que ajuda para internar. Internar. Nós combinamos alguma coisa na entrevista passada que você falou comigo. O que eu disse para você? Para procurar o senhor. A gente ia tentar conseguir uma internação para você. Foi. Você não foi por quê? Nossa, eu saí sexta-feira da cadeia. Saiu sexta-feira, hoje é segunda? Hoje é segunda. Sábado e domingo não ia deixar ninguém, né? Ah, mas não deu tempo de esperar a segunda-feira? Não deu. Mas eu vi isso é difícil, né, senhor? Só quem passa sabe o que é isso. Pelas câmeras de monitoramento lá da loja, não é a primeira vez que você furta naquela farmácia? Não. Você já furtou outras vezes lá? Peguei mais uma vez, peguei um perfume lá. Aí você pega o perfume e troca com o crack? Troca com o crack. Você quer mesmo ajuda ou você quer continuar nessa vida aí? Cadeia, rua, rua, cadeia? Quero ajuda, quero sair dessa vida. Mas tem que se esforçar um pouquinho, né, Cleio? Agora se você voltar para a cadeia outra vez? Infelizmente, se eu errei, tem que pagar, né? Porque aí vai juntando um furto atrás do outro, você vai pegar uma cana maior. Mas espero que não vai acontecer, não. Pedi para o senhor conseguir um treinamento para mim o mais rápido possível. Quantas vezes você já furtou naquela farmácia lá? Só essa vez, só. Não, tem outra vez, né? Então, em segundo, em outro dia, aquele dia. Duas vezes? Bom, lá pelo menos você não vai voltar mais. Não, não quero voltar para o bar em lugar nenhum, né, senhor? Só quero um treinamento mesmo e sair dessa vida. Obrigado. Obrigado.